Aleluia Pai de Senhor Jesus, amém igreja? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, que bom que você veio meu irmão Não, fala com voz de profeta, profeta diz, que bom que você veio meu querido Diz para ela assim, eu sou os céus Sabe dimensionar O que está acontecendo E o que vai acontecer neste lugar, porque é mistério de Deus Queridão, na sua Bíblia você mais demora No livro de Mateus No capítulo 22, versículo 14, para a glória do Espírito Santo Mateus 22, 14 Mateus 22, 14 Enquanto tu vai achando, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja Deus abençoe o nome de Jesus Toda a liderança Em nome de Jesus Quem achou, Mateus 22, 14 Diga, eu vou para o céu Quem não achou, diga, eu também vou Mateus 22, 14 Vamos ler, vamos ler em nome de Jesus Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos Vamos ler todo mundo junto Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos Queridos, só até aí, assenta no seu lugar Mas assenta fazendo barulho para Jesus Batendo palmas, dando glória Deus é fiel nesta casa Deus é fiel na tua família Queridos irmãos, estamos em um ato profético 21 dias de jejum de Daniel E com o tema E com o tema águas profundas Talvez você vai entender Mas pastor, o versículo O senhor leu não tem nada a ver com Com o projeto Com o propósito Mas mais para frente tu vai entender Presta atenção para você Lemos aqui um versículo Lemos aqui um versículo na Bíblia Sagrada Onde Está escrito Muitos são os chamados, mas poucos são os Na caminhada com Jesus Querido, presta atenção Na caminhada com Jesus Ele veio aqui na terra Mas só que Nós entendemos que Ele veio aqui por dois projetos Primeiro Fazer discípulos Fazer Montar um time Porque Já viu aquele ditado Que um pássaro sozinho Não faz verão Quem já viu esse negócio Então ninguém consegue Erguer um coral Sozinho Coral tem que ter muitas pessoas Ninguém consegue erguer Um ministério Uma igreja Sozinho Tem que ter Ajuda Cultuca para o irmão que está lá Diga assim Irmão Se até Jesus Fala assim Se até Jesus Precisou de ajuda Então você também precisa da minha ajuda Eu vou orar por você A partir de hoje Jesus pisou na terra Presta atenção você entender Ele subiu para o monte E foi orar Quarenta dias do monte Chorando Quando ele desceu do monte Ele começou a escolha Começou o que? Chamar Repete-me Começou a chamar Jesus começou a chamar Os discípulos Ele vai passando De vila em vila De bairro em bairro Lugar onde que ninguém queria ir Onde que ninguém dava nada Ele passava E chamava Olhava para a pessoa E falava assim A partir de hoje Me segue que você vai ser o meu discípulo E sabe irmão Nós estudamos sobre muitas coisas Pastor Nós estudamos Sabe querido Eu tenho em casa Uma revista satânica Eu tenho em casa Várias coisas Que eu trabalho muito Com libertação Então tem muitas coisas Nessa área Só que um dia Eu parei para pensar A gente estuda Sobre angelogia Teologia Muitas coisas Senhorão Só que É difícil você ver Na igreja Com os olhos carnais Um anjo dentro da igreja Não é verdade meu irmão? A gente estuda Sobre muitas coisas Celestiais Só que tem algo Do seu lado Que anda com você Todos os dias Dorme com você Vai para o serviço Com você Te dá carona E você não conhece Nada sobre ele É que nem tudo É espiritual Nem tudo é demônio Tem coisa que vai precisar De um médico Tem coisa que vai precisar De um polícia Tem coisa que vai precisar De um psicólogo Então temos que aprender Também estudar Sobre a mente humana Porque nem tudo É espiritual Nem tudo é demônio E Jesus Era um grande Investidor nessa área Jesus ia olhando Para a pessoa E sabia tudo Que ela estava precisando Jesus sempre sabe O que você precisa Querido Jesus ia olhando E sabia Se era demônio Se era físico Você quer ver o negócio? A maior quebra De maldição Que existe na vida De uma pessoa Chama-se Determinação Quando você determina Ser um vencedor Ninguém te para Quando você determina Se alguém na vida Estudar Fazer uma faculdade Nada vai te parar Não tem capeta No inferno Não tem homem na terra Que vai parar O teu sucesso Quem crê Dá glória Em nome de Jesus Você pode dar glória Só que o povo Talvez a pessoa Não acreditava nele Aí o cara Estava todo bagunçado A pessoa estava todo triste Com a cabeça baixa Vinha Jesus E falava assim Ei Me segue Sabe irmão Jesus está passando Jesus chegou Na praia De repente Ele encontra um pescador Presta atenção Para você entender Ele encontra um pescador Quando ele vê Esse pescador O pescador estava passando Por uma vida ruim O pescador tinha Carteira profissional De pescaria Mas pescou a noite inteira E não pegou Jesus chega E fala com ele Me empresta o teu barco Ou seja Eu quero fazer Do teu barco Um altar de adoração Eu quero fazer A tua casa Um altar de adoração Eu quero fazer Do teu ministério Um altar de adoração E Pedro emprestou O barco para Jesus Mesmo com a vida Sofrida Mesmo com um processo Ruim Na justiça Eu estou conjecturando Mesmo com um problema Dentro de casa Ele emprestou O barco para Jesus Acabou o culto Acabou tudo Jesus chegou E falou Pedro Aonde que foi Que você Jogou a rede E não pescou nada Ele disse Senhor Foi ali Jesus disse Lança a rede Aonde foi Que você Passou vergonha Jesus disse Lança a rede Aonde foi Que as pessoas Jogou para você Com cara de deboche Diz que você Não vai ser Ninguém Com teu futuro Não vai ser Brilhante Em nome de Jesus Jesus está Mandando dizer Para você Nessa noite Lança a rede Porque é no meio Que é no meio Da tua derrota Que eu quero te dar Dupla honra É onde que as pessoas Falam mal de você Que tu não vai prosperar Você vai ver Que eu vou fazer Com a tua vida Em 2019 Que incrível A glória Pelo amor de Deus Jesus chama Pedro Quando Jesus Chama Pedro Pedro está Com o barco Cheio de peixe Primeira coisa Que Jesus faz Pedro Pegou muitos peixes Sim Senhor Então faz o seguinte Para mim Abandona o barco Deixa a rede E me segue Deixa tudo de lado Deixa tudo Que você conquistou No terreno físico E mergulha comigo Num rio de água viva Deixa tudo Que você conquistou No teu físico E mergulha Na dimensão espiritual Deus está virando Uma chave Encrente aqui Querido Sabe A partir de hoje Tu vai começar A mergulhar Nas águas profundas Deus vai te dar Revelação forte Na adoração A partir de hoje A tua vida Nunca mais vai ser a mesma Só quem entende Só quem entende Faz barulho Amém Segura E Jesus foi chamando Jesus passava De vila em vila Aonde que ninguém Queria ir Aonde ninguém Dava nada Jesus chegava E chamava as pessoas Sabe querido Eu estava vendo Um dia Num programa Lá da Fátima Bernardes E tinha um cara Lá que ele era Ateu Não acreditava em Deus Ele era ateu Só que também Ele era escritor Ele escreveu Sobre muitas pessoas Pastor E escreveu Sobre muitas pessoas Famosas Até que um dia Resolveu Escrever sobre Jesus Ninguém consegue Escrever sobre Jesus Sem conhecer ele E ele foi Conhecer Jesus Através da Bíblia Sabe Aí ele parou Para pensar Meu irmão Que homem é esse Sabe Que técnico é esse Que quer um time De doze com ele Aonde um Ele tem certeza Que é o traidor Aonde que tem um Que é sanguíneo A mente dele é fraca Tudo deve arrancar a espada E cortar a orelha dos outros Aonde tem um Que ele está pregando Mas não crê Naquele que ele prega É só Jesus de Nazaré Que quer um povo deste Né Quem é que quer morrer Pelo povo incrédulo deste Quem é que quer dar vida Para uma pessoa Que não vale nada Sabe quem que é É Jesus de Nazaré Meu irmão Uh E eu estava analisando Na Bíblia Sagrada A caminhada de Jesus Sabe querido Quando Jesus Passou na terra Ele andou com os grupos Sabe Três grupos Que ele andou Na caminhada dele Aqui na terra Primeiro grupo Que ele andou Foi o grupo dos seguidores Eu peço Grupo dos seguidores Está fraca Não é miséria Eu digo Grupo dos seguidores Meu irmão O que que é seguidor Seguidor É aquele que Aonde Jesus estava O povão Estava Sabe Seguidor Aquele que segue Não vai Jesus vai pregar ali Então vai ter muitos milagres Então vou Seguidor Seguidor É aquele que a água Está dando aqui No turno No turno No turno Zelo embaixo Está bom demais Eu sou um seguidor De Jesus Se você é seguidor De Jesus Levante a mão Esse negócio Tem que ser mais forte Querido Que a água no turno Zelo Não está bom Não Seguidor Anda com a água No turno Zelo Quem quer andar Com a água No turno Zelo Quem quer ser discípulo De Jesus Discípulo Presta atenção Seguidor Gosta de pão E gosta de peixe Discípulo Jesus ensina A pescar Seguidor Gosta de milagres Discípulo Gosta do dono Do milagres Discípulo Vem na igreja Por causa de milagres Seguidor É apaixonado Pelo dono Do milagres Meu Deus Meu Deus Discípulo É bom Senhor não Todo lugar Que Jesus Ia Quase Todo lugar Os discípulos Iam com ele Os discípulos Fõem chamados Senhor não Agora eu quero Que você me fale Uma coisa aqui Por que que Muitas das vezes Na igreja Presta atenção Nós servimos O mesmo Deus Lemos a mesma Bíblia E muitas das vezes Vivemos uma vida Diferente Um do outro Alguns tem a vida Fracassada Financeira Outras um pouco Mais elevada Alguns tem acesso Ao pai Mais rápido E outros Demora Alguns tem a vida Fracassada Do ministério E os outros Não Uns rastejam Outros andam Outros correm Mas tem sempre Algum que voa Quem quer voar Por que pastor Por que isso A diferença É o nível De profundidade Que você quer estar A diferença É se você Quer continuar Com a água No joelho Água nos artelhos Ou se você Quer mergulhar No rio De água viva Que é Jesus Cristo Isso é diferente Do teu sucesso Meu irmão Quanto mais perto Do pai Você está Mais perto Do milagre Você está Seguidor Jesus estava aqui Dando a palestra Seguidor estava lá longe Mas ó Os discípulos Estavam em volta E sempre Quem está perto Do pai O milagre Chega mais rápido Jesus ia fazer Um milagre O que ele levava Seguidor ou discípulos Discípulos Sim ou não Só que eu quero Que você me fale Agora o nome De Três discípulos De Jesus Fala aí Três Pedro, Tiago E Quantos discípulos Jesus tinha Onze discípulos E um traidor Traidor Não é discípulo É porque Que Jesus Estava com o traidor Querido É porque A gente tem que aprender Como lidar Com as diferenças Se você Não conseguir lidar Com o irmão Que está do teu lado Como é que tu vai Conseguir lidar Com uma nação Ou com mais pessoas Temos que aprender Que nem todo mundo É igual Alguns são Diferentes mesmo Mas tem que aprender Amar da mesma forma Querido E Jesus Já amou O mundo De tal maneira Jesus Não amou Pastor Tully Não te amou Jesus Não amou Você E não me amou Jesus Já amou O mundo De tal maneira Aí eu te perguntei Me fala o nome De três discípulos Você falou Pedro, Tiago e João Por quê? Se alguém fosse um discípulo Naquela época De Jesus Qual discípulo você Queria ser? Ninguém queria ser Judas Não é misericórdia Então Deus me livre Mas por que você Falou Pedro, Tiago e João Sem que Jesus Tinha doze? Porque nós só Lembramos dos três Meu querido Porque sempre tem Alguém que se destaca Mais no meio Sempre tem alguém Que quer ir mais fundo Sempre tem alguém Que quer ir mais longe Não Deus Esse negócio de ser seguidor É mais ou menos Mais ou menos Ser discípulo Deus Até que é bom Mas também não é muito Eu quero ser algo Mais forte Deus Esse negócio de andar No rio com água No joelho Tá mais ou menos Mais ou menos Mas eu quero É encobrir o corpo inteiro Porque quanto mais Perto do Senhor Esteja Mais a coisa Acontece na minha vida Só quem entende Faz barulho Pelo amor de Deus Libera o glória Mistrada E o aleluia Diz Leva-me mais perto Onde eu estou Sim O lugar secreto A seus pés me rendo O lugar que eu quero Olha pra cá Existe o grupo dos seguidores O grupo dos discípulos Mas tem outro grupo Que é o grupo dos amigos Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Seguidor Não é ruim Mas também não é bom Discípulo é bom Mas também não é ótimo Amigo é melhor Senhor da rua Quando você tem um segredo Pra contar Pra quem você conta? Pô Hã? Sempre quem quer ser amigo De Jesus Tá preparado pra ver Coisas grandes Sempre quem quer ficar Mais perto do mestre Sempre tá preparado Pra ver maravilhas Eu quero profetizar Na tua vida Que a partir de hoje Nesse ano de 2019 Você vai viver As maravilhas de Deus Pra tua vida Você vai viver As maravilhas de Deus No teu casamento Na tua faculdade No trabalho Só que entende Faz barulho Pra Jesus Seja ele Segura 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 Quando Jesus subiu no monte de Oliveira Pra recepcionar Elias e Moisés Ele não leva seguidor Ele não leva discípulos Mas ele leva amigo Sabe o que é isso, meu irmão? É que tem coisa que Deus está reservado para você Tem coisa que Deus está reservado para você Mas tu só vai alcançar Quando você atingir um nível de espiritualidade mais fundo Quando você conseguir alcançar o nível de espiritualidade que Deus quer E isso não tem nada a ver comigo nem com os pastores da igreja Mas é entre você e Deus Nessa noite eu quero que tu saia daqui, meu irmão Mergulhando No rio de água viva que é Jesus Cristo Só que tem um negócio interessante, sabe? É que sempre tem alguém Sabe aquela pessoa que diz assim, ó Fulano de tal chegou agora e quer sentar na janela, né? Não, chegou agora e já quer cantar Chegou agora e já quer pregar Sempre tem alguém que quer se destacar Sim ou não? Qualquer lugar É na empresa É na escola É na igreja Tudo Imagina a pessoa do lado de Jesus Que é o melhor treinador de homens Que já existiu nessa face da terra Que ainda existe Enquanto as pessoas não dão nada para você Todo mundo fala que tu é um derrotado Um fracassado Vem Jesus e fala Não Ele é um vencedor Ela é uma vencedora Enquanto a pessoa lá Pode ser que na tua casa Fala que tu não vai ser bem no relacionamento Pô, vida financeira vai continuar uma bagunça Vem Jesus e fala Não Eu vou rasgar esse decreto do homem Porque a partir de hoje Ele vai viver um decreto celestial A partir de hoje Ele vai viver uma vida Sobrenatural Quem quer ser amigo de Jesus? Leva-te a mão Esse negócio tem que ser mais forte Não é meu irmão? Eu tenho 5 mil amigos no Facebook Tá escrito lá amigo, não é verdade? Posto uma foto lá Só 50 curte Vou excluir o resto tudo Amigos é uma coisa Não é verdade, pastor? Tem muitas pessoas Que batem nas suas costas Fala que é teu amigo Será que é meu? Amigos Qualquer pessoa Você tá com quem? Você foi com quem de carro? Eu fui no carro do meu? Hã? Hã? Quem que tu levou hoje na igreja? Eu levei o meu? Hã? Mas tu só vai saber Se é teu amigo Através da tua intimidade Sabe, querido? Tem pessoas que tem Que tem intimidade lá em casa Sabe? Só simplesmente De chegar no Na Na caixinha de correio Abrir e jogar a conta Lá pra mim pagar e voltar Tem pessoas que tem intimidade Lá em casa Pra entrar até na sala E até tomar um café comigo E volta depois E vai embora Tem pessoas que tem intimidade Pra entrar até dentro Da minha cozinha Almoçar comigo Sim Mas existe pessoas Que tem intimidade Pra entrar até dentro Do meu quarto Jesus não quer entrar Só simplesmente Na tua sala Não Jesus não quer entrar Só simplesmente Na tua cozinha Ele quer entrar Na tua casa toda Ele quer mudar A tua vida Ele quer mudar O teu coração Ele quer mudar O teu trajeto Ele quer mudar O teu futuro Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Existe amigo E existe amigo íntimo Sabe É um tempo aonde que Um tempo aonde homem Não poderia encostar Num rodo Nem pra pegar na mão Porque o negócio Era difícil Um rabino Naquela época Tinha que conversar Com seu esposo Em secreto Não podia andar De mão dadas Na rua Igual o esposo Manda hoje É bem um tempo Desse aonde que Jesus está aqui Pregando Eu sou João Pedro está aqui Tiago está aqui A multidão está lá E os outros discípulos Estão tudo em volta Presta atenção No meio da pregação Surgiu alguém Chamado João Que ganhou o nome O discípulo A quem Jesus Amava No meio disso tudo Presta atenção João falou assim Será que Jesus não ia se importar Se eu encostasse Um pouquinho mais perto dele Aí Jesus Deu um reclamou Sabe irmão Continuou pregando Jesus não xingou Não falou Sai de perto de mim Não Jesus continuou Parado Continuou a pregação Aí João Falou assim Mas será que Se eu encostar Um pouquinho mais perto De Jesus Será que ele não vai me xingar Aí não xingou Aí João falou assim E se eu encostar a cabeça No peito dele De onde que você acha Que são as revelações Do livro de João Do peito de Jesus Pode ser Só quem está preparado Só quem está preparado Para encostar a cabeça No peito do papai Também está preparado Para receber revelações Fortes A partir de hoje Pega papel Pega caneta Nas orações Da madrugada Deus vai te dar Revelação forte Deus vai te dar Canções novas Deus vai te dar Pregação novas Só quem entende Faz barulho Sim Quanto mais perto Do mestre você está Mais você recebe Sinal de lá de cima Quanto mais perto De Jesus você chega Quanto mais fundo Quanto mais você Aprofunda em conhecer Jesus Mais tu conhece O reino espiritual Sabe irmãos Não quero que você Saia aqui nessa noite Dizendo Ah foi bom Ouvir o pastor Tullio pregar Ouvir o irmãozinho Ele louvar Não Eu quero que você Saia aqui dizendo Nessa noite Eu aprendi Ter uma intimidade Com Deus No profundo Porque a partir desse dia Tua vida nunca mais Vai ser a mesma querido Quando você começa A colar mais no papai Mas pastor Mas será que Por que os outros Discípulos também Não ganham o nome O discípulo A quem Jesus chamava Sabe Querido eu tenho um tio Que ele tem Uma filha E um filho Todos os dias Ele chega do trabalho Cansado Presta atenção Chega do trabalho cansado O menino dele Corre para o quarto E vai mexer no computador E a menina Corre para os braços dele Abraçando e beijando Todos os dias A mesma coisa O menino Corre para dentro do quarto Vai mexer no computador E a menina Corre para os braços do pai É notório você Chegar na casa dele E falar assim O Juscelio Gosta mais da Sabrina Do que do Breno Só que é o contrário Querido É ela que gosta Mais dele Do que o menino Não é que Deus Gosta mais de mim Do que de você Não Não é que Deus Gosta mais de você Do que de mim A diferença é Se eu gosto de Deus Mais do que você A diferença é Se eu quero aproximar Mais de Deus Do que você Ou você Aproxima mais de Deus Do que eu Deus está sempre lá É você que decide Se você Aproxima dele Ou sai É você que decide Se você Vai mergulhar No rio de águas vivas Se você Vai encobrir O joelho Os lombos Ou se você Vai continuar Andando no raso Existe uma coisa Violenta Que chama decisão E a decisão É você que tem que tomar Não é Deus Que toma por você A decisão É você que tem que tomar Se você Vai continuar Andando no raso Vai continuar Na vida de fracasso Vai continuar Andando no raso Ou se vai mergulhar Em Jesus Ou se tu vai mergulhar Nas águas profundas Em nome de Jesus Aplausa do Espírito Santo Com força Isso Fica de pé Fica de pé Já vou passar Para aqui Para o varão Que era direito Cadê Isso Vou finalizar Aqui Para ele Queridos Eu estou ali fora Ali com um trabalho meu Um DVD Com tema Provedor Se você quiser Comprar Se você quiser comprar Esse DVD Dez reais Apenas Pastor Por que eu vou Comprar Esse negócio Irmão Eu trabalho Não preciso De dinheiro De igreja Trabalho Fichado Graças a Deus Por isso Só que tem um negócio Eu faço parte desse grupo Semide Que manda missionários Para a África Para a Bolívia Para o sertão da Bahia Para o vale do dia Que te unha Então eu faço parte desse grupo E direto Estou mandando dinheiro Doando dinheiro Para que Possa alimentar Outras pessoas Porque Você Presta atenção Vou passar aqui agora Desculpa Que já atrasou O teu horário A pessoa vai lá Para a África Só com a Bíblia Debaixo do braço Aí tu vai lá Chegar e pregar O menino A criança Está com a barriga Lá nas costas Vai resolver alguma coisa? Tu vai levar O alimento espiritual Mas também Tem que levar Comida para ele Senão ele vai aguentar Nem ouvir você pregar Então meu irmão Estou ali fora Dez reais apenas Se você puder comprar Tu vai sair abençoado Se não puder Saia abençoado Da mesma forma Em nome de Jesus